Dois ex-presidentes da república anunciaram que não ficarão em cima do muro neste segundo turno eleitoral. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também é presidente de honra do PSDB, anunciou que votará no ex-presidente Lula no segundo turno da eleição presidencial contra o atual mandatário Jair Bolsonaro. Neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Fernando Henrique em uma publicação no Twitter, acompanhada de duas fotos, uma antiga em preto e branco e uma mais recente. Nas duas fotos, ele está acompanhado de Lula em momentos distintos da história contemporânea brasileira. Por outro lado, a candidatura de Jair Bolsonaro também recebeu apoio de ex-presidente, ainda que não eleito pelo voto, já que só assumiu o posto após um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Segundo a revista Veja, Michel Temer apoiará o atual presidente no segundo turno. Em São Paulo, Temer também ficará ao lado do fascismo e apoiará Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que disputa o governo do Estado contra Fernando Haddad. A decisão sobre o candidato ao governo de São Paulo já está tomada e resta apenas uma conversa com o atual mandatário federal para que a escolha seja duplamente anunciada, diz a reportagem da Veja. Temer e Bolsonaro vão se encontrar no final de semana. O MD Bista está em Londres e retorna ao Brasil nesta sexta-feira. Vamos à repercussão nas redes sociais. O presidente Lula agradeceu o apoio de Fernando Henrique. Obrigado pelo apoio, Fernando Henrique Cardoso. Vamos juntos pela democracia. Um grande abraço. O deputado federal eleito Guilherme Boulos, aliás, o mais bem votado de São Paulo, com mais de um milhão de votos, Fernando Henrique, Tasso Gereissati, Serra, José Aníbal declararam apoio a Lula. Ciro e o PDT anunciaram ontem. Simone Tebet deve declarar hoje ainda. A terceira via decidiu pela democracia no segundo turno. Acredito que seus eleitores farão o mesmo. É Lula presidente. Depois, Fernando Henrique Cardoso voltou ao Twitter e novamente postou uma foto dele ao lado de Lula, panfletando com o seguinte texto. A luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros. O deputado federal reeleito Paulo Teixeira. A declaração de voto de Fernando Henrique Cardoso em Lula deve ser comemorada por todos nós, que defendemos a democracia. Foi um gesto de estadista em apoio a outro estadista. As forças democráticas vão resistir ao fascismo. Lula vencerá com amplo arco de apoios e vamos reconstruir o Brasil. O senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá. A democracia funciona assim. A transição entre os governos de Fernando Henrique e Lula foi respeitosa, como manda nossa Constituição Federal e, sobretudo, a civilidade. É muito importante sua chegada por aqui, presidente Fernando Henrique Cardoso. Seja bem-vindo. O Brasil precisa da nossa força. Interessante reflexão da cientista política Carolina Botelho. Moro sempre foi Bolsominion. Next. Dallagnol sempre foi Bolsominion. Next. Zema sempre foi Bolsominion. Next. Ratinho Júnior sempre foi Bolsominion. Next. Ibanez sempre foi Bolsominion. Next. Fernando Henrique Cardoso nunca foi lulista. Alckmin nunca foi lulista. Ciro não é lulista. Cidadania foi criado no antilulismo. E, por fim, o jornalista Guga Noblat, com uma pitadinha de maldade, né? Foi um pronunciamento frio, um apoio ao estilo Fernando Henrique Cardoso. Mas é muito melhor do que ir para Paris. E aí